Eu acho que o metaverso veio para ficar, eu verdadeiramente acho, mas eu acho que esse afã do Zuckerberg de dizer o seguinte, agora tudo é metaverso, tem um pouco dessa assim, vamos fazer uma manobra diversionista para os caras falarem da minha empresa sobre isso que é moderno e não sobre a coisa de privacidade de dados. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Rafael Martins, eu sou CEO e cofundador do Share, o Share é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e estou muito feliz de a convite do nosso amigo Flávio Horta aí do Digital, que está liderando aqui esse bate-papo aí durante o ano sobre Martec, né? Para quem não está habituado com o termo, basicamente a gente gosta muito de criar termos novos, né? Como o dado diz, termos novos para coisas que já existem, mas isso ajuda a vender também, né? Então isso faz parte do nosso dia a dia, mas Martec basicamente é o termo que se usa para falar sobre a junção do marketing e da tecnologia, né? Então ferramentas, o uso da tecnologia, transformação digital e tudo isso que veio aí a nosso favor, que a gente usa muito no dia a dia. E a ideia durante esse programa é trazer convidados de alto nível, como já temos aqui o dado, ele vai falar daqui a pouquinho, para debater alguns pontos específicos, né? Para que a gente consiga trazer um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente olha por aí, o que a gente estuda sobre todos esses temas relacionados ao mundo da publicidade, do marketing, da tecnologia, como tudo isso está junto hoje, né? Para a gente falar sobre as tendências aí que possivelmente vão moldar o nosso amanhã, né? Com respeito à tecnologia, como eu aprendi com o dado, né? As coisas sempre mudaram, o que mudou foi a velocidade das mudanças agora, então a gente está conectado com plataformas de educação, plataformas de conteúdo, seja o seu podcast preferido, seu programa preferido, seu canal preferido, seu colunista preferido, hoje não é só um diferencial, mas é uma sobrevivência para todos os profissionais, para a gente saber o que a gente vai trabalhar daqui a alguns meses, provavelmente o que a gente está falando aqui, o ano que vem já vai estar bem desenvolvido, a gente já vai estar falando de outra coisa, eu estava preparando uma palestra aqui, que eu vou dar na sexta-feira, para um grupo de comunicação, que eu dei a mesma palestra exatamente um ano atrás, e eu comparei as duas palestras, todas os slides diferentes, o único slide igual é o slide da minha apresentação, o resto é tudo diferente, então a ideia aqui é... Você está bem mais magro, então está na hora de mudar o slide. É verdade, essa parte eu posso mudar. Então pessoal, essa é a ideia aqui do nosso bate-papo, é a gente trazer luz sobre alguns assuntos, sobre alguns termos, coisas que talvez vocês ouvem falar aí, já ouviu falar de metaversos, já ouviu falar de NFC, mas não sei exatamente o que é, porque a gente está no dia a dia preocupado com as nossas metas, nossos desafios, um monte de coisa, mas é bem provável que se você é um gestor de marketing, daqui a pouco o CEO ou o presidente vai dizer que quer fazer alguma coisa aí no metaverso, vai querer saber um pouco mais, então é muito importante você estar preparado. E essa iniciativa do Digitalks é muito legal, porque é uma oportunidade aí da gente poder bater um papo sobre isso, e o Digitalks é aí uma grande plataforma já há muito tempo no mercado, né? Eu costumo dizer que as empresas mais legais são aquelas que têm consistência, né? Que já estão aí há muito tempo fazendo um ótimo trabalho, e sem dúvida o Digitalks é um grande exemplo que a gente tem no país disso, liderado pelo Flávio aí, com os eventos, né? Agora o Digitalks now, então eu estou bem feliz aí de estar aqui, e para a gente começar o nosso bate-papo, eu não podia estrear de forma melhor, né? Esse dia eu estava vendo um texto de um roteirista da Netflix, e ele falou que normalmente talk shows, o primeiro desafio é trazer o primeiro convidado, já um grande convidado, para que as pessoas já criem uma expectativa que, ó, esse programa vai ser muito top, olha quem eles trouxeram já, e eu acho que a gente já cumpriu esse papel aqui, trazendo nada mais, nada menos que o doutor, meu amigo, posso chamar de amigo, Dado Schneider, tem sorte de morar no mesmo estado que ele, né? E a gente tem uma história legal aí, se der tempo depois a gente conta um pouquinho, mas acho que a ideia é a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento técnico aí, mas, Dado, quando me falaram que era tu, eu já fiquei muito feliz, né? Falei, pô, melhor forma de começar, não tem, porque o Dado, ele é um dos raros profissionais que a gente tem no mercado aí, que transitou por várias épocas da comunicação, da publicidade, do marketing, né? E está sempre atualizado, está sempre lendo, falando, a gente troca bastante ideias, Então, eu acho que a gente vai aprender bastante aí, ouvindo o Dado, sobre os temas que a gente quer trazer aqui para você, espero que você goste, curta, compartilhe, comente aí com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Então, Dado, para quem ainda não tem o prazer de te conhecer, quem é o Dado Schneider? E obrigado por estar aqui com a gente. Ô, Rafael, bom, primeiro que eu já tenho que botar uma cadeira para o meu ego aqui, de tanto que eu já fui massageado, mas assim, eu é que tenho que me apresentar, vou me apresentar em um minuto. Eu tenho muitos anos de mercado, eu comecei em publicidade, quando a publicidade estava no auge lá, nós éramos o centro do universo naquela época, assim, nós éramos os, eu gosto de dizer, nós éramos os novidadeiros, as novidades, né? Nós éramos o Google, nós éramos a internet para os clientes. Os clientes tinham um dia a dia meio chato, assim, colocavam o pessoal da agência de publicidade para o final do dia, porque aí era o momento do dia mais alegre. Então, assim, eu tive o prazer de viver na época em que a gente era planeta e os clientes eram satélite, não no mau sentido da palavra, mas assim, no sentido de ser fonte da informação. E isso foi se modificando muito, e a chegada da internet mudou isso. E aí não, a gente não precisou, não teve mais clientes gravitando em torno da gente em termos de atualização, e aí houve o contrário. Então, eu passei por isso tudo. Mas o mais importante é o que você já falou, é a gente se manter informado e atualizado. Você, eu sei, é uma das pessoas que mais estuda e mais dedica horas por dia para ler e estudar. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que esse cara aqui é doutor em um monte de assuntos sem ter o diploma de doutor. Eu, casualmente, aqui está o meu diploma, mas se eu não souber o que fazer com esse diploma aqui, não adianta nada. Então, assim, não adianta a pessoa dizer, ah, eu fiz tal curso, porque senão a gente tem que viver se atualizando. E eu acho que aconteceu tanta coisa nesses últimos duas, três décadas que a gente precisaria de uns vários, vários, sei lá, vários programas. Mas eu acho legal a gente fazer comparações com hoje, com algumas coisas do passado, que é meio simplista dizer que eu falei essa frase, mas no fundo é. Tem um monte de coisa que está sendo arrequentada com um nome bacana, coisas que já foram feitas, e que agora o pessoal consegue vender mais caro, inclusive. Mas, assim, tem muita coisa nova. E eu acho que é importante a gente tratar disso tudo. É porque, de forma geral, o ser humano, né, você que entende bastante do ser humano, ele é ávido por novidade, né? Então, às vezes, é algo que não necessariamente precisava estar falando, mas a pessoa que é interessante é a pessoa que tem a novidade, que sabe o que vai acontecer amanhã, né, que fala sobre isso e tal. Eu percebi isso há quase três anos que eu dou palestras sobre tendência e futuro e tal, e eu costumo dizer que é o assunto, um dos melhores assuntos se eu te falar, porque tu não te compromete com nada. Se não acontecer, não é culpa tua, né? Claro, claro. Então, é só uma previsão, né? E eu costumo dizer nas palestras que o que eu trago ali são possíveis caminhos do que pode acontecer, não necessariamente o futuro, né? E a gente tenta desenhar esses possíveis caminhos estudando, olhando para os principais players, o que tem de melhor no mercado. Mas antes de a gente entrar especificamente nas tecnologias do agora, eu queria falar uma coisa que eu falo sempre para o Dado, porque o Dado tem um livro que eu indico que vocês leiam, O Mundo Mudou, bem na minha vez. Ó, tá ali o livro, ó. Que foi um dos livros que eu li mais rapidamente, um dos únicos livros, né? Que eu li rapidamente, e eu falo isso bastante para o Dado, e sempre onde eu vou, eu recomendo. Inclusive, teve um evento, que foi ano passado, Dado, acho que eu te mandei a foto. Sim, eu lembro. E o pessoal falou, ó, a gente normalmente traz para palestrar escritores, mas como tu não tem livro, indica um livro. Daí eu falei, ó, pode, leva o livro do Dado aí, que eles davam para todo mundo, né, que participou. Então, é um livro super legal, porque ele é curtinho, é fácil, é dinâmico de ver. E eu acho que para a gente começar esse nosso papo, Dado, o que eu gostaria de ouvir de ti é justamente essa transição, assim, a timeline da comunicação, sabe? Claro que a gente tem pouco tempo aqui para falar sobre tudo isso, mas de uma forma resumida, assim, o que que tu acha que realmente mudou, né? Porque eu acho que quando a gente fala sobre algumas coisas, eu percebo que a gente, né, como eu falei ali, traz às vezes palavras novas, um novo jeito de falar, mas a gente está falando sobre os seres humanos, vender para os seres humanos, e as motivações pessoais das pessoas não mudam tanto, né? Então, o que realmente, se tu fosse dizer, assim, cara, duas, três coisas que realmente mudou, assim, da timeline do dado publicitário para o dado de 2020, como o dado responderia essa pergunta? Bom, eu gosto de falar nas palestras, eu vou falar aqui também, eu acho que a internet, eu acho que nós vamos ser estudados lá na frente, tá? Assim como a gente estuda a Revolução Industrial, na Revolução Industrial a gente estudou lá, ah, 1760 o vapor, mas o grande salto da Revolução Industrial foi, sei lá, 100, 120 anos depois com a eletricidade, no final, né, 1890. 1890, eu acho que nós vamos ser estudados lá na frente, pelos historiadores de 2300, 2400, mais ou menos assim. Ah, o equivalente ao vapor foi a internet, foi uma grande mudança, mas eu acho que o grande salto foi a década de 20 e do século XXI. Eu tenho certeza disso, Rafa. Nós vamos ser estudados. Essa década de 20, a gente começou meio, assim, assustado, porque a pandemia nos trouxe esse revés. Eu até, quem está conseguindo ver isso, porque tem gente que só ouve, né, mas quem está conseguindo ver, eu gosto de fazer, assim, esse gesto, assim, eu vou para trás, assim, a gente estava jogando um jogo de trilha, aqueles que tiram a carta, andam em duas casas ou percam a vez, né, e há dois anos a gente tirou, né, faz dois anos que a gente está com pandemia, né, há dois anos a gente tirou a carta volte seis casas. A gente voltou seis casas, mas a gente não saiu do jogo da evolução, entendeu? E o final dessa década, a gente não consegue imaginar onde é que vai estar, porque vai ser o grande salto. E isso, eu acho que tem muito a ver com a maneira como a gente passou a se relacionar com a informação. Eu gosto muito de fazer esse gesto, assim, que é botar o braço na vertical, e dizer, o século XX era vertical. O século XX é o resumo da Revolução Industrial. O século XX vertical, a gente, olha aqui, ó, a gente comia pela mão dos mais velhos, em questão de informação. Eles eram um planetão, assim, dentro de casa a gente aprendia com os pais, na escola a gente aprendia com professoras e professores, e no trabalho a gente aprendia com as pessoas mais experientes, com as pessoas mais velhas que tinham vivido mais coisas. Então, eram fontes de informação, assim, um pouco número de fontes de informação conhecidas e controláveis. E a internet muda essa aí, por isso que eu mudo de século XX vertical para século XXI horizontal, que é a agenda do século XX horizontal, para ter uma ideia assim, agenda do século XXI, diversidade, cooperação, sustentabilidade, inclusão, é outra agenda. E a internet é que trouxe isso, porque fazendo esse gesto horizontal, a internet trouxe infinitas fontes de informação, não conhecidas e não controláveis. Então, os pais pararam de controlar tudo que os filhos consumiam em termos de conhecimento e informação, as escolas, a mesma coisa, as faculdades, e no trabalho a mesma coisa. Então, a gente deixou de ter, assim, a antiguidade é posta, as pessoas com mais experiência mandavam, por quê? Porque tinha uma exigência. Daí, a gente, com a internet, passou a ter acesso à informação sem precisar da experiência dos mais velhos. Faz mais ou menos uns 10 anos, eu estou me estendendo, mas eu vou fechar a resposta. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu já falo nas palestras, eu digo assim, olha, a nossa experiência não serve mais para nada, aí algumas pessoas, né, na época presencial, se assustavam com o que eu estava dizendo, a nossa experiência não serve mais para nada, vírgula, a não ser que a gente torne interessante esse passar de conhecimento e experiência. Ou seja, nós é que temos que tornar o nosso conhecimento interessante para que ele possa competir com essas inúmeras fontes novas de informação. E para ilustrar, há uns 7 anos, mais ou menos, uma amiga minha, cujo filho de 18 anos e a namorada de 17 ficaram grávidos e foram morar na casa da minha amiga, na primeira vez que a menina, a nora dela, foi trocar o bebê, a fralda do bebê, ela gentilmente tocou na porta se oferecendo para ajudar e ela viu a seguinte cena, o bebê, a fralda, um celular parado na frente da mãe e a mãe se vira para lá e diz assim, não preciso, já aprendi no YouTube. Ou seja, a experiência que a gente tem não serve mais para nada, a não ser que a gente torne interessante. E isso veio com a internet. Então, acho que a grande revolução, respondendo a timeline, é que a internet mudou o jogo completamente, o jogo de poder, porque se a informação era poder, a informação ficou distribuída. Fragmentada, né? Acho que... É, distribuída e acessível. É, e eu acho que isso foi, eu concordo muito contigo, assim, acho que foi o fator determinante para a mudança de muita coisa, né? Eu lembro que em 2018, se não me engano, eu fui em um evento em São Paulo e tinha o diretor da RGA, lá de Nova York, e ele falou, perguntaram para ele sobre a mudança do modelo de negócio das agências, e ele falou, sempre me perguntam isso, mas se a gente for parar para pensar, o modelo de negócio de todos os mercados estão mudando, não é só as agências. Claro. E eu fiquei refletindo sobre isso, ele tem 100% de certeza, olha o quanto a Globo mudou nesses últimos anos, aceitou que as redes sociais eram aliados, e não um concorrente, necessariamente, né? que poderia gerar mais audiência, as próprias rádios, né? Esse dia eu dei uma entrevista na rádio, eu sou um super fã de rádio. Ah, eu também, eu também. É o meu exemplo preferido. A rádio entendeu que a internet, as redes sociais, aproximou eles dos ouvintes, né? Agora mandam perguntas pelo WhatsApp, né? Falam ali, tem as redes sociais, tu consegue personificar o comunicador, tu segue o cara no Instagram, a gente só ouvia a voz do cara, então acho que a gente está meio que na infância da transformação digital, né? Tentando entender o uso dessas coisas exatamente no dia a dia e o quanto isso pode, de fato, nos beneficiar, né? E se a gente for olhar, eu lembro muito bem quando eu trabalhava, eu trabalhei numa agência de performance, e foi bem nessa época, assim, que o marketing digital veio com a promessa de ser o salvador do budget das agências, né? Das empresas, né? Tipo, olha só, antes tu dava milhões de reais aqui pro Joãozinho pra ele fazer um outdoor na rua, tu não sabia quem olhava. Agora não, agora eu faço um anúncio no Facebook e eu consigo segmentar do jeito que tu quiser, e depois te entrega um relatório e te diga exatamente quantas pessoas viram e tal, só que o que aconteceu, né? Que é uma coisa que normalmente acontece, a gente achou que isso era uma solução, mas não sabia os efeitos que isso ia causar, né? E aí a gente começou a tratar o marketing como tecnologia. E marketing, ele é humano, né? Ele é sobre relações humanas. Ele é sobre coração, exatamente. E eu lembro, eu lembro numa reunião específica, que pra mim foi bem emblemático, assim, que a gente tava na recepção, ali, esperando pra ir pra reunião, e com os notebooks, revisando a planilha, e o ROI, o KPI, pra apresentar, daqui a pouco chegou a agência da marca, chegou um cara da agência da marca e falou, ó, a fulana já tá lá faz meia hora tomando café com o diretor de marketing. E isso foi uma coisa muito emblemática, que eu vi exatamente a diferença, assim, né? Eu me senti o cara da contabilidade, né? De ir lá levar a performance dos anúncios, quando, na verdade, tinha uma outra galera lá preocupada na construção da marca, com a sociedade, o quanto o branding era importante e tal, e dali pra frente, eu acompanhei vários amigos, donos de agência e players do mercado, reclamando, né, de, tipo, eu não consigo pegar ali 10 mil reais pra fazer anúncio, eu peço pro diretor de marketing lá, ele não me dá, mas pra fazer um filme na Globo, ele dá 2, 3 milhões, né? Eu não consigo entender isso. E eu percebi, e aí que vem a pergunta, que muita gente parece que entrou no meio da festa da comunicação, né? Tipo, não entende lá, não recebeu o convite lá no início, não tem a base de por que que essa festa foi criada, qual é a concepção dela, quem que dança, quem que olha, parece que tu foi jogado lá no meio, cara, eu sou o cara que melhor dança aqui, eu vou tomar todo esse terreno aqui. Eu tenho essa sensação, tanto é, Dado, e aí só pra concluir a pergunta, dessa reflexão, que se a gente for olhar, a grande maioria das startups, elas investem muito dinheiro no início pra crescer rápido e depois elas pegam muito dinheiro pra fazer branding e aí tu vê as startups na TV, no rádio, no outdoor, na revista, nas mídias tradicionais, porque entendem que essa visão de groove hacking, né, de crescer exponencialmente, crescer muito rápido, que o Vale do Sinistro ensinou pro mundo inteiro, as startups também, mas tem essa questão da construção de marca, que aí vai chamar o Dado Chinário, Dado, como que eu entro na cultura popular aqui? Eu já consegui pegar o e-mail do cara, mas como é que eu faço o cara lembrar da minha marca, né? Como que tu vê essa reflexão toda da performance com o branding, com a marca e a construção da marca na cultura popular? Eu vou começar falando de sala de aula, tá? E até eu vou contar um caso que é da pergunta anterior e ia emendar nessa, tá? Quando eu tava falando que mudou a estrutura de forças na sala de aula, eu me lembro direitinho, acho que foi 2001 ou 2002, quando as pessoas tinham a capacidade de mandar torpedos pelo celular, tá? A conversa era por SMS. E eu comecei a notar que o pessoal ficava muito de cabeça baixa já na aula, tá? Minhas aulas eram legais, assim, mas eu notei que tinha uma certa dispersão. Até que eu falei, assim, ah, teve uma campanha muito legal do Washington Oliveira, do primeiro sutiã, que você teve o prazer de entrevistá-la, né? Mas, assim, eu disse, olha, teve uma campanha muito legal do Oliveto, em 1986, cara, em 40 segundos alguém disse lá no meio da sala, 87, professor. Eu digo, perdi o posto de vestal do conhecimento na sala de aula, ou seja, né? Ali é a coisa. E, assim, eu, pros meus alunos, a minha vida inteira eu disse, e eu continuo dizendo, eu dei esses dias um curso online e eu achei estranho porque o pessoal foi pra ver um curso de MarTech e viu um curso sobre Corações e Mentes. Corações e Mentes é o nome de um documentário sobre a Guerra do Vietnã que eu recomendo todo mundo assistir, que eu acho muito bom esse termo, Corações e Mentes, cara, marketing, comunicação, esse mundo todo que você tá falando aí, branding, se concentra em Corações e Mentes. o que a gente faz depois com medição é reduzir o desconhecimento do efeito que a gente pode causar. Mas, assim, eu acho que antes de Business Intelligence, que falam muito em BI, 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 eu quero sempre propor um BI anterior que é o Business Ideas. Quer dizer, a gente tem que ter ideias, as ideias se baseiam em pesquisar Corações e Mentes. E tem mais uma coisa, se tiver que pesquisar só uma coisa, não pesquisa a cabeça do consumidor, pesquisa o coração dele. Porque a cabeça ele usa pra justificar a compra. E o coração é que faz ele decidir. Então, assim, eu gosto muito de chacoalhar o pessoal. Eu sei da tua origem, né, que foi medição, 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 tecnologia, tecnologia, tecnologia. E a tua trajetória é um barato, por quê? Porque você fez exatamente o contrário, você foi descobrir o poder que tem Corações e Mentes na decisão de uma construção de marca e etc. Então, você tem o melhor dos dois mundos, eu só tenho esse mundo maluco aí de Corações e Mentes. Mentes, agora eu tô aprendendo a duras penas medição e BI, porque eu tenho, né, me manter atualizado. Mas, assim, eu acho que, juntar os dois mundos, cara, e eu acho que agora a gente tá conseguindo ter isso, porque nos últimos 20 anos parece que tudo que se fez antes foi muito ruim e tudo tem que ser medido. Mas a gente espreme, 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 espreme e vê que a capacidade de diferenciação hoje tá muito pequena, viu? A gente não vê mais coisas de cair o queixo memoráveis. Eu não vou nem evocar exemplos do passado como os bichinhos da Parmalat, tá? Pipoca com Guaraná, Pipoca com Guaraná, ou aquele que eu tava presente nesse trabalho. Eu tenho, você não tem, né, do Tesourinho, esse trabalho é meu, né? Então, assim, essas coisas memoráveis foi outra época também, porque a gente tinha poucas fontes de estímulo, então todo mundo assistia ao mesmo programa, via os mesmos meios, então a gente podia dizer, pô, você viu tal coisa e a pessoa de outra classe social, de outra idade tinha visto. Agora, a gente tá tão nichificado que não dá mais pra ter essas coisas assim que todo mundo viu, mas eu acho que tá caindo por terra agora essa coisa que tudo tem que ser medição e nada ser ideia. Ou o pessoal das antigas diz assim, esse troço de medição não funciona, eu acho que nós estamos migrando, por isso que eu acho que essa década vai ser maravilhosa, nós estamos migrando pra juntar os dois mundos, nós vamos ter o melhor dos dois mundos, e eu acho que isso vai possibilitar que a gente seja mais criativo, mais diferenciado e mais diferenciador para as marcas a partir dessa década. Eu acho que a década passada foi muito ruim, tá? A primeira década do século foi um... A última década foi muito fraca. É que nem o futebol, né? O futebol também tava muito fraco, agora o futebol tá voltando a melhorar. Tá melhorando, né? E eu gosto de fazer uma comparação, assim, porque o dado da professora, ele sabe como é que é. A gente tem um processo de dar aula, primeiro a gente tem que entender muito sobre aquele assunto, e depois vem o desafio, que é como a gente vai ser didático pra explicar pras pessoas aquele assunto, trazendo exemplos do cotidiano, tentando achar uma forma daquilo ser... E eu faço muito esse exercício quando eu vou dar uma aula, uma palestra e tal, e teve uma coisa que eu fiz comparando as agências de publicidade, que eu acho que ficou, modéstia à parte, bem adequada, assim, pra explicar, que as agências antigamente eram como galerias de arte, né? Tem até muitos diretores de criação que são ilustradores, pintores, né? Que vêm dessa coisa da arte, mesmo, né? E tem o Raffi, né? Tanto que tem prêmio em Cannes de desenho, né? De ilustração, de coisas bem ligadas à arte, assim, e essa coisa de emocionar. E depois vieram as agências digitais numa ideia de arquitetura, né? Eu preciso... Eu tenho esse espaço e eu preciso saber onde eu vou botar cada coisa, eu vou medir pra ver se aqui é a tomada, aqui não sei o que, darará. Mas mesmo o arquiteto do marketing digital, ele precisa do design e do interiores. Então, tem que ser bonito, igual, tem que chamar atenção e tal. Então, muitas... Então, eu gosto de fazer essa analogia porque, pra mim, explica bem, assim, essa visão de performance, né? De colocar as coisas no lugar certo e tal. E a visão da arte, inclusive, quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Washington Oliveto, eu perguntei pra ele, Oliveto, a publicidade publicidade e a comunicação, era arte e agora é ciência ou é os dois? E agora eu faço a mesma pergunta pra ti, Dada. A publicidade e a comunicação era arte, agora é ciência ou é os dois? É óbvio que é os dois, tá? Só que tem épocas que a gente privilegia mais a arte e épocas que a moda mais a ciência. Mas, assim, sem um dos dois, a gente não vive. E, assim, eu gosto do exemplo de galeria de arte porque tem até uma particularidade do comportamento dos publicitários, né? Lá do passado e que não mudou muito, tá? Eu vejo alguns pitis, assim, de criativos iguaizinhos. Sabe o Toulouse-Lautrec, tá? Que era um grande pintor do final do século XIX, ele pintava os afiches, afiches são cartazes em francês, ele pintava aqueles grandes cartazes de peças e de eventos porque ele, com a arte dele, pô, era do Toulouse-Lautrec, mas na época ele não era que nem o Van Gogh, morreu pobre, né? E ele pintava com raiva porque ele precisava se sustentar com aquilo. Então ele tinha ataques histéricos como um artista e, olha, eu tive que lidar com um monte de gente criativa tendo ataque histérico porque vários escritores também se sustentaram trabalhando como redatores de agência, porque com seus livros eles não se sustentavam. Então a gente trouxe um pouco até desse ranço do artista para dentro desse mundo e quando veio o pessoal que media, 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 se afastaram porque praticamente não viviam o mesmo ambiente, a mesma galáxia. Mas agora eu acho que a gente está evoluindo para isso e eu acho que a gente está vendo o casamento da ciência porque é ótimo a gente saber quanto a gente está colocando de cada centavo o efeito de cada peça, mas eu tenho uma provocação que agora eu vou passar para você, vou te devolver, não é como uma pergunta. Mas quando entrou essa coisa de medição, 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 um diretor financeiro de um cliente, eu na época ainda era agência, ele pegou um dos anúncios, sei lá, tinha quatro ou cinco anúncios na mesa, a gente tinha apresentado uma campanha com vários veículos, e ele pegou especificamente um anúncio, olhou para mim e disse assim, quanto que este anúncio vai vender? Eu olhei para ele e disse assim, não tenho a menor ideia. Agora deixa ele fazer, criar uma outra história. Você está interessado em uma moça, sabe que ela foi no cabeleireiro, se arrumar para você, porque a amiga que colocou vocês em contato já lhe cantou essa novidade aí. Você perguntou para a amiga dela o que ela gosta de beber, e sabe que é vinho tinto. Você perguntou para ela que tipo de coisas ela se atrai, ela se atrai por filmes e principalmente filmes do Diálen. Aí você pega ela e a primeira coisa que você diz quando chega no restaurante é, ficou bonito o seu cabelo. Depois você oferece assim, vamos tomar um vinho? Depois você diz assim, você gosta de cinema? Ela gosta. Ah, eu adoro o Diálen. Ela vai dizer, ah, eu também. E no final ele vai dizer assim, vamos continuar a noite, vamos tomar um café lá na minha casa? Pergunto, qual foi a frase que levou ela para a casa dele? Não sei, eu só sei que fazendo essa composição de pesquisa, de adequação do produto, de distribuição, ou seja, de colocar mensagem à cor, eu acho que ele vai ter bem sucedido agora. E eu acho capaz de apostar que o que levou ela para o apartamento dele foi bonito o seu cabelo. Mas assim... Não tem como saber. Não tem como saber. Mas a gente, por experiência, por medição de uma parte do trabalho, a gente consegue dimensionar e ver que está colocando o dinheiro errado no lugar errado, dinheiro certo no lugar certo, tem que aumentar, diminuir, vai corrigindo o curso, mas tem muito do imponderável, que é o humano, que aí é corações e mentes. Mas essa do anúncio, o cara ficou com uma cara e tudo disse assim... Não sei. Não sei. Eu só sei que fazendo o conjunto dessa campanha aqui dá resultado. E graças a Deus deu. É o que a gente chama hoje de otimizar a campanha. Que a gente vai mudar a segmentação, mudar o criativo, mudar isso, aquilo. Mas muita coisa... E a força da ideia? E a força da ideia? Esses dias eu estava ouvindo inclusive o Oliveto agora virou podcaster, ele está fazendo um podcast e ele falou sobre... Muito legal, né? É muito legal. É legal até para ver o networking dele, né? Só entrevista a gente famosa, né? Só os caras... Ele é o famoso, né? Sim. Mas para a gente encerrar aqui, eu acho que a gente está com... Já passou 30 minutos, não parece, mas já estamos aqui há 30 minutos. E não falando de metaverso, não falando de metaverso. É, vamos falar agora. Que é o toque da inovação, né? Nos últimos anos aí, eu tive a oportunidade de participar de alguns conselhos de empresas e tal. Me chamava para dar opinião, né? Apresentava, perguntava o que eu achava, dava palestra e aula sobre inovação. E eu percebi que a palavra inovação, ela é meio que o... Esses dias eu falei isso para um dono de uma empresa, parece que é o doce de leite do mercado corporativo. todo mundo quer, né? Falar que está inovando, criar um setor de inovação, né? E eu dei uma palestra para essa empresa e eu falei para eles, né? Que eu boto num slide essa frase, que a gente consiga ser tão rápido que não precisa inovar, né? E eu acho que... Que ótimo. Porque... Vou roubar para mim. Vou roubar para mim e você está foda. Pode roubar. Pode roubar. Porque quando a gente entende o Zeitgeist, que é uma palavra que aprendemos aí com os alemães, né? Que é o espírito do tempo e hoje é muito difícil a gente entender o Zeitgeist porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal. A gente consegue ser assertivo, entender o que as pessoas querem, né? Entender quais conversas a marca vai conseguir entrar de uma forma relevante, né? Culturalmente falando ou até com conteúdo mesmo, ajudando as pessoas e tal. Hoje tem uma concepção diferente de engajamento, né? Com as pessoas. E eu estava lendo esses dias um texto do professor Scott Galloway que eu até te mandei ele. Eu vi, eu vi. O Jalel. É grave. Ele estava analisando os estatutos e tal. E ele falou que a diferença entre o cara que é um inovador ou uma fraude é um desenho em retrospectiva, né? Então, isso quer dizer o quê? Tem um monte de gente criando startup, né, gente? Tem um monte de gente querendo inovar, vários estilícios. Tem várias empresas e grupos criando espaços de venture capital lá dentro para comprar startups que façam algo que aquela empresa possa fazer mais rápido e tal. e falar que está inovando é uma coisa sexy, né? A menina do Google lá, esqueci o nome, ela falou há alguns anos atrás que todas as empresas seriam de tecnologia e, de fato, isso está tornando realidade. E aí, juntando a isso tudo, a gente vê o ano passado o senhor Marcos Zuckerberg falando que agora é metaverso. Mudou o nome da empresa, inclusive, né, para meta por causa do metaverso. trouxe toda essa ideia e eu lembro que quando isso foi lançado, né, muita gente me perguntou o Rafael, esse negócio vai para frente, não vai e tal. E eu sempre tive, logo lá, desde o começo ali, na verdade, tinha dois sentimentos. O primeiro é que era uma coisa que eu não precisava agora. Não preciso de um metaverso agora, né? E a segunda coisa que eu pensava é que quem tem muito dinheiro muitas vezes define a narrativa, né, mesmo mesmo não sendo a mais adequada, né? Então, o Facebook, como estava enfrentando e continua enfrentando um grande desafio lá na corte americana, tendo que explicar sobre privacidade de dados e um monte de coisa, quis desviar o foco das pessoas para uma coisa muito grande. Olha, isso aqui agora vai ser a internet, né? Vocês vão ter avatars, vão vender desenho, NFT, inteligência artificial e tal. e o que a gente viu na prática agora, semana passada, teve o relatório do Facebook do último trimestre de 2021 e a gente teve a maior queda de uma empresa na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O Facebook caiu 26% na Bolsa de Valores por ter um resultado muito abaixo do esperado, mas, além disso, ter um plano de recuperação que parece não fazer sentido, né? e eu acho que isso é o pior, assim, o Zuckerberg até deu uma entrevista no outro dia para a CNN e ele falou uma coisa que eu achei extremamente perigosa, ele falou assim, é, a gente ainda está organizando o que vai ser o futuro da empresa. Cara, como que o presidente de uma das maiores companhias do mundo depois da empresa cair 26% na Bolsa fala... Ainda está. Não tem certeza absoluta, né? Então, eu gosto de analisar o topo lá, porque aí quando a gente chega aqui para o nosso dia a dia, né, eu tenho que fazer metaverso, minha empresa tem que fazer metaverso, NFT, eu acho que vale muito mais a pena a gente falar sobre a ótica de estratégia, de por que que estão falando sobre isso, do que explicar para você que está nos ouvindo o que é metaverso. Você bota no Google ali o que é metaverso, você entende na hora, né? Já tem curso no YouTube. Já tem curso no YouTube. Eu acho muito mais a gente tentar trazer com o nosso cliente no dia a dia a nossa visão sobre o que metaverso significa, o que NFT significa, mas uma visão de, será que isso tudo vai ser a nova onda? Será que a gente vai falar de outras coisas? Agora, será que tudo é metaverso? Será que, eu até postei esses dias no meu Instagram, o prefeito de Uberlândia fez uma reunião no metaverso? E aí teve uma pessoa que comentou algo ótimo, será que o metaverso é isso? É uma reunião de bonequinho na internet? O que é o metaverso? O ano passado, só para concluir, o case que mais foi premiado em Cannes foi o case do Fortnite, que é um jogo, que o Travis Scott, que é um rapper americano, fez um show dentro do Fortnite e uniu o metaverso e várias outras coisas e tal, foi um case super premiado, mas talvez foi muito mais um suspiro do que queremos para o futuro, porque o presente está complicado, do que exatamente algo que vai se tornar algo da cultura popular. Então, eu queria saber qual a tua visão sobre todo esse contexto que eu te dei. Bom, eu vou repartir em partes, mas começando pelo Travis Scott, que eu comprei o meu ingresso Lollapalooza no sábado, antes de acontecer o três dias antes de se confinar, então eu podia ter economizado essa grana. Eu queria ver o Travis Scott, mas eu acabei vendo ele no Fortnite, tudo certo. E dei o documentário dele na Netflix. Exatamente, mas assim, vamos lá para trás, por exemplo, inovação. Eu quando dava aula de marketing lá no passado, ele disse assim, olha, marketing não devia ser departamento nenhum da empresa. E tinha uma outra coisa, a gente brincava na época, nos anos 80, 90, que se o industrial tinha quatro filhos, o mais capaz virava diretor financeiro, porque virava vice-presidente e sucedia o pai. O segundo mais capaz virava engenheiro, porque ia ser o diretor de produção. O terceiro, sim, que já não era mais tão focado e sério, era o diretor comercial, porque tinha jeito com pessoas. E a filha, ou o filho maconheiro, ia para o marketing. Porque não podia fazer nenhum erro, nenhuma área, mas não era que podia errar, porque era uma coisa de segunda classe. Você dizia, olha, não devia ter departamento de marketing. Marketing é uma atmosfera que se respira, porque estar voltado à satisfação do consumidor não é uma coisa que tem que ter um departamento pensante. E a mesma coisa serve para a inovação. E agora, com esse, no roldão ali dos startups, de vários silícios, de métodos agiles, bota tudo que está gourmetizado, dessas coisas todas aí, agora todo mundo tem que ter uma ligação com alguma incubadora, tem que ter startups dentro de casa, tem que ter um departamento de inovação, e eu continuo dizendo a mesma coisa. Cara, eu sou professor de criatividade e inovação há 35 anos. Eu digo, olha, inovação é um ar que se respira, é um jeitão de ser, é uma maneira de olhar para as coisas, não é um departamento. Mas tudo bem, pode começar com o departamento. agora vamos para o metaverso. O metaverso, eu tive uma experiência de metaverso antes da pandemia, em 2019, no Mar Bela, eu dei uma palestra em inglês para um grupo pequeno e eu achei legal, e eu disse, pô, que legal, eles sofisticaram o Second Life, para quem não sabe, o Second Life foi uma coisa de, sei lá, 17 anos atrás, só que o Second Life não tinha um jeito de ganhar dinheiro dos outros, e agora com o NFT o metaverso permite, a gente vender um apartamento no metaverso, vender os tênis, a Nike já comprou uma startup para isso, então assim, eu acho que o metaverso veio para ficar, eu verdadeiramente acho, mas eu acho que esse afã do Zuckerberg de dizer o seguinte, agora tudo é metaverso, tem um pouco dessa, assim, vamos fazer uma manobra de versionista para os caras falarem da minha empresa sobre isso, que é moderno, e não sobre a coisa de privacidade de dados. E tem mais uma coisa agora em cima da quebra, da perda de dinheiro na bolsa, que é uma história lá do passado, quando eu fui o primeiro gerente de marketing de um grande grupo de comunicação do Sul, que é a RBS, me mandaram, eu falava inglês fluente, eu era jovenzinho, tinha 23 anos, me mandaram para os Estados Unidos, eu fiz um curso de marketing, segmentação, eu vim assim com todas as novidades, assim, era o metaverso da época, segmentação de mercado, e eu cheguei numa reunião, estava o diretor, estavam os diretores comerciais e tal, e o diretor pediu que eu fizesse uma apresentação de tudo que eu tinha aprendido lá, e antes de eu falar, o diretor comercial, que era um gordinho, assim, da minha idade, assim, sei lá, 60 anos, ele olhou, bateu na pança e disse assim, olha aqui, guri, tu pode fazer o marketing que tu quiser, mas tu não me atrapalha as vendas. Eu acho que o pessoal do Facebook, do ex-Facebook que agora a meta, foi que pensou muito em metaverso e esqueceu das vendas, então, assim, eu diria para o mundo do Bergoto, pode fazer o marketing que tu quiser, mas tu não me atrapalha as vendas. É, eu vejo assim que muitas, a própria Microsoft disse que vai criar o metaverso B2B, o Facebook precisa se recuperar, o Facebook, para quem não acompanhou esse relatório, ele gastou 10 bilhões de dólares no último trimestre para desenvolver o metaverso, e o que ele tem é um óculos que custa 3 mil dólares, ou seja, ele não tem quase nada. E algumas empresas que estão fazendo e testando alguma coisa e tal, mas assim, da prefeitura de Uberlândia, as empresas prosaicas aqui, todo mundo pode ter um avatar, aliás, você sabe muito bem, o meu avatar já tem 14 anos, Ele já atua bastante tempo, mas assim, eu acho que todo mundo vai ter uma experiência legal e imersiva e os óculos, os óculos não são os óculos, os HoloLens, esse óculos de realidade imersiva, eles vão baixar de preço, daqui 2, 3 anos, todo mundo vai ter um, vai ter um jeito de, ok, eu acho que veio para ficar, mas eu acho que não dá para desviar a atenção das vendas, porque nós estamos numa época de recuperação, e como tu falou, eu lembrei quando tu falou do celular que mandava SMS, eu lembro que quando eu comprei meu primeiro celular da Nokia, ele era um modelo I, porque era um modelo que mandava SMS, e a relação com o celular era de ligar, mandar mensagem, tal, quem diria que a gente ia fazer tudo o que a gente faz naquela época, quem diria naquela época que a gente faria tudo o que a gente faz hoje com o celular, então quando a gente fala do metaverso, eu acho que é isso também, acho que é só uma questão de tempo, mas obviamente que muita coisa vai ser contestada, porque esses dias, até semana passada eu fiz uma reunião com um grande varejista, e a gente chegou à conclusão que o site dele não abria bem no celular, e isso era a prioridade agora e não o metaverso. Claro, é óbvio, então sim, facilita a minha vida aqui, me facilita a vida e deixa o metaverso para o ano que vem, faz o básico bem feito, né? É, mas eu acho que, eu por exemplo, eu quero terminar o ano ganhando dinheiro da NFT, porque eu tenho conteúdo, eu sou produtor de conteúdo, então eu vou fazer NFTs com o meu avatar e vou vender. Eu acho que o grande lance do metaverso é conseguir monetizar, porque NFTs, eu dei uma palestra para a Mercado Bitcoin, que é uma grande empresa, já é uma unicórnio brasileira, tá? E assim, o que eu vi de NFTs é ilimitada a possibilidade, agora, só aproveitando, tá? Eu tenho uma palestra nova bem provocativa, tá? E eu quero dizer a galo aqui agora, tá? Ela é metaverso e, aqui ele é comercial, o metaverso e Mad Max, tá? Eu acho, olha aí, é, eu acho que a gente está descuidando de um monte de coisa que essa realidade, que a gente vai ter realidade mista, esse futuro maravilhoso que a gente está construindo muito, em grande parte, com a ajuda da tecnologia, a gente está pecando e a gente perdeu a chance histórica da pandemia de melhorar as relações da sociedade com ela mesma. Então, eu acho que se a gente não cuidar de algumas coisas, se a gente ficar só obcecado com o metaverso, a gente vai criar um Mad Max para a gente ali na frente, daqui 25, 30 anos. Não é apocalíptico, não é assim de se detonar, né? E achar que o mundo está perdido, eu sou um otimista, mas eu acho que a gente tinha que tomar alguns cuidados comportamentais agora para ser legal até o nosso comportamento no metaverso ser legal, porque se não, se a gente for mal comportado agora, nem no metaverso a gente vai ser legal. Só vai mudar a plataforma e os problemas vão continuar aos meses, né, Dado? E eu gosto de terminar com essa provocação também, a gente falou muito agora de inovação, tecnologia, em dezembro do ano passado, eu dei minha última palestra do ano para o pessoal do e-commerce Brasil, que é parceiro do Digitalks também, e eles queriam que eu falasse sobre tendência do varejo e tal, e eu li um artigo no New York Times que o colunista falou que o filho dele pediu para ele, pai, eu queria de Natal uma touca da van, e aí ele falou, claro filho, daqui a pouco o pai sai do trabalho e a gente vai no shopping e compra, aí ele falou, a touca no Roblox, no jogo, e aí fica, deixamos essa reflexão aí, ele queria uma skin, ele queria uma skin, e aí fica essa reflexão para você que está nos assistindo, nos ouvindo, será que no próximo dia das crianças você vai ter um produto digital para vender no jogo, lá no Roblox, no Fortnite, ou em todos os outros que estão surgindo aí, será que, como que a gente vai se relacionar com isso, né, Dado? Eu tive essa experiência, meu filho de 17, quando eu estava com 12, a minha mãe perguntou para ele o que ele queria de dia das crianças, você e ele queria verba para comprar alguns skins, tá? E ela veio para mim e disse assim, que diabo é isso que ele me pediu? Eu digo, ah, dá o dinheiro para ele, dá o dinheiro para ele. É, então, eu acho que é um movimento que a gente precisa, assim, com certeza acompanhar, inclusive, eu tenho uma dica para vocês, aí, o ano passado, teve o Digital Global Summit, no final de 2021, que teve uma palestra muito legal sobre metaverso e estratégias de Big Tech com o pessoal da Microsoft, então, fica aí o convite para vocês assistirem, está lá nos canais do Digitalks, que vocês podem rever, com certeza, é uma grande oportunidade, e para fechar, Dado, deixa os seus canais aí para o pessoal que seguir, não é difícil te achar, né, mas, só para... É, o LinkedIn é Dado Schneider, o mais fácil é o Instagram, que bota Dado Underline, porque o Schneider é muito difícil de escrever, mas se você botar Dado Underline, já aparece a minha careca, está no Twitter, Dado Schneider também, o Face eu quase nem entro mais, porque o Face, os meus amigos da minha idade só brigam sobre política, então eu não entro mais, tá, mas assim, mas eu ainda vou... Além de um café, o que mais as pessoas podem te contratar, para quê? Para palestrar, para fazer o quê? Para palestra e curso, palestra e curso, eu falo sobre comportamento, eu falo sobre comportamento e mudança, e adaptação, mudança e choque de gerações, então, assim, eu sou conhecido no meio empresarial por ser uma referência, inclusive, do comportamento da geração Z, que eu estudo ela desde que nasceu. Muito bom, então, pessoal, não vacilem, contratem o Dado, que eu tenho certeza que vai ajudar muito nas vendas de vocês, inclusive, Dado, obrigado aí pelo nosso papo, foi um prazer, estamos aqui há quase uma hora aí, parece que a gente começou agora, obrigado novamente ao pessoal do Digitalks pelo convite, para poder liderar esses bate-papos sobre Martech, o Digitalks Now, é o nosso primeiro episódio aqui dessa temporada, 2022, que já foi um papo super legal, e deixe seus comentários aí, compartilhe com seus amigos, diga o que você achou desse bate-papo, você concorda comigo com o Dado, você tem uma contribuição, acho que hoje a gente tem a possibilidade de jogar um conteúdo na internet e deixar ele para que as pessoas continuem falando, debatendo sobre ele, então, acho que essa também é a ideia, o foco, obrigado, pessoal do Digitalks, por todo o suporte, e se cuidem pessoal, fala. Posso só fazer um comentário, eu já lhe disse, mas eu quero deixar registrado, você é dos meus principais curadores hoje em dia, das pessoas com quem eu mais aprendo, e ao pessoal da Digitalks, quero deixar um abraço, dizer que eu sou parceiro para sempre, que eu sou um fã do Digitalks, me faz muito bem estar nesse ecossistema aqui, e um beijo na sua fé. Obrigado, Dado, pelo elogio, para mim, é elogio em dobro quando vem do Dado. Pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, valeu.